Olha aqui com vocês, escancarão, a realidade, a divulgação, meu mestre dos mestres, dos mestres, dos mestres, está regressando, foi o nosso senhor Jesus Cristo, o único Deus que eu conheço como Deus, a verdade, a realidade, filho de Deus, o próprio Deus. Tem um lugar onde eu arranjei para elas, e os céus têm os seus lindos, como é que você não sabe, mas o filho do homem não tem casa, não tem casa, é, ele está falando que o filho do homem não tem casa, é, o homem dele, o homem dele, o filho do homem dele, as aposas tem casa, tudo tem casa, E por que que eu não tenho casa, é, o meu Deus, o filho do homem não tem casa, não tem casa, do homem, que homem é esse? Aí chega aquela, aí vem a dúvida, que homem é esse? Ô Jesus, eu vou te seguir, mas eu tenho que ter para sepultar meu pai primeiro. Tem aquele, você quer me seguir? Qualquer resposta? Vai lá, vende, vende tudo, tem aquela, aquela estúdia. Vende tudo que você tem? Não, rapaz, é dos mortos, caramba. Não, mas essa é a palavra. É, essa é a palavra. Vende tudo e me segue. É tudo a fuma obra. É, mas é os mortos. Aí, galera, os mortos são aqueles que estão mortos para a realidade. Porque a realidade da vida, só essa é o meu entendimento, que nosso Senhor Deus, a verdade, a realidade, que traz a vocês a realidade, é isso aí. É, justamente isso, porque tem os seus ninhos, seus lugares, e os pássaros têm as suas casas, seus ninhos, mas o filho do homem não tem os ninhos. Ah, galera, que interessante, não. Aí chega um cara para dizer, ô Jesus, eu vou te seguir, mas eu tenho que enterrar meu parente primeiro. Really? Is that to, oh, oh, no. Que que ele respondeu, cara? Não, não, eles dizem, eles castem, mas eu tenho que enterrar meu pai primeiro. Aqui, olha a resposta, ô caramba, chega um cara, correu pra ele, foi logo após esse primeiro das raposas. Aí vem outro cara e vem rapidinho, segue as duas, eu vou te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Aí, o que que ele fala? Segue-me e deixa os mortos enterrar o seu lado. Aqui, vamos lá, sério. A gente aprendeu, vai depois fazer uma representação, você já sabe, as duas partes de Jesus fala. Aqui com vocês, internacionalmente, escancarando com o Brasil, atenção, estamos aqui com o Ari Mendes. Ei, por favor, estamos com o Ari Mendes na linha aqui, nós fazendo a gravação aqui. Aqui, meu Ari, tá tanto, toca esse danado, já fiou esse danado. Pra escancarar aí, escancarando, nós estamos aqui, fazendo aí, as nossas, o meu bom mestre. Mas se seguir, o meu bom mestre. Oi, Ari Mendes. Caiê, cara, aqui, eu tô gravando aqui, Ari Mendes, para. Ai, aqui, tô aqui com o Skank, aqui, escancarando. Ari Mendes, aqui, do outro lado da linha, é ele mesmo, é o homem, o homem dos dedos de diamantes. Esse danadinho, quando toca, galera, vocês não têm um ouvido afiado o suficiente para escutar as vozes dos anjos através desse dedo. Mas, galerinha, aí, da Zona Total, aqui, senhor Ari Mendes, na nossa linha de telefone aqui. Aí, ô, fumaça, fala um oi pro Ari Mendes aí, aqui, Arival. Oi, Ari, oi do Ari, aqui é o Ari, mas não é Mendes, não, é o Arival. Aqui, Ari Mendes, conversando aqui. Fala, Ari, você tá botando o gênero espetrafone aí pra falar um oi, galera. Aqui, diretamente, da Zona Total. Ei, Ari, aí está o Ari. O Ari que fez um show lá em Framirrendo, que matou a galera lá, que faz a galera feliz dentro do estado de Massachusetts. Ele é o homem que toca mais que o Jimi Hendrix, ele é... Ari Mendes, o nosso Jimi Hendrix brasileiro. Ah, galera, se vocês ainda não tiveram ainda... Ei, galera, se vocês ainda não tiveram ainda... Ei, galera, se vocês nunca ouviram, eu vou trazer aquele que jogar com mim. Vocês não sabem o que... Hum, ele está jogando muito. Esse cara, ele é o melhor dos melhores dos melhores dos melhores dos melhores. Foi vocês, 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 eu sei o que eu posso dizer. Cadê os dois? Oi, vocês. Aqui, foi você, senhor. Ari Mendes. Espere um segundo. Não.